Em Governador Valadares, durante um patrulhamento de rotina na Avenida Minas Gerais, no bairro Granduquesa, a PM viu dois homens em atitudes suspeitas no meio da rua. Ao serem abordados, os militares descobriram que um deles, que tem 25 anos, não poderia estar em liberdade. O cabo da PM, João Pedro da Silva, gravou um vídeo. Em um dos indivíduos, possuía ali no bolso da sua bermuda uma bucha semelhante à maconha, ao qual foi feito o TCO para este indivíduo. E o outro indivíduo, após consultado via sistema informatizado, possuía ao seu desfavor dois mandados de prisão abertos para ele. E a equipe realizou ali a prisão dele e deslocamos aqui até a delegacia para poder realizar os trabalhos necessários. Já conhecido no meio policial, tem diversas passagens.